Olá pessoal, acabei de receber aqui no e-mail um NFT da DC, um NFT da Harley Quinn, muito legal, muito bacana, mas que veio com um código de convite individual por e-mail. Vou mostrar pra você aqui, você dá uma olhada no seu e-mail, vê se chegou pra você também. Então observe que aqui chegou o NFT, olha só aqui, DC NFT Updates, da DC. Ao clicar ele vai vir pra esta mensagem aqui, pra você mintar o seu NFT e vem um código único aqui. Você vai então clicar aqui em Mint Your NFT, vai vir pra essa tela aqui com a contagem aqui de alguns minutos, porque a quantidade de clamar pra clamar tá muito grande, então tem uma lista de espera aqui. Você então vai aguardar essa minutagem terminar pra você poder clamar aqui nesse NFT. Vamos aguardar terminar a contagem aqui e a gente volta pra mostrar como faz. Concluiu aqui a contagem e vamos ver o que é que vai aparecer aqui com a contagem concluída. Vamos ver o que é que vai abrir talvez pra eu me logar, vou me logar aqui, login. Vamos ver se eu vou conseguir clamar. Se logou, olha só, o código chegou no e-mail, me loguei na minha conta da DC e o código chegou no e-mail e já veio pra cá, eu vou, vamos lá, clamar esse NFT. Vamos ver, vamos ver aqui, ele pede pra aceitar os termos. E aí vamos lá, vamos ver se o NFT já vai pra minha conta aqui. Então, aqui, né, foi, clamei aqui, ele veio pra cá e aí ele fala que vai ser revelado no dia 14 de outubro. É isso aí, pessoal. Se você recebeu no e-mail, corre lá e clame também.